A CIDADE NO BRASIL Pajdlový kroky, kolena nahoru, pojď, lehni si do toho, pojď záber, dělej, kolena, dělej, pojď, dělej, pojď, a kontakt bude, jo? Nebáná! Moze Na co to Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não... É que se anab formas? Espera você ficar PATINGANIA Olha só, emp Guillem, Ele olha só Isso, clara? Mm dev odeio Eu me conheço aqui, isso é tudo Você mexe Uma pra você Datamos poder de novo Quando o cirurgião o Termômetro principal não tenhão O que é que é isso? Cadê-la, cadê-la, cadê-la! Vem, vem, vem! Vem, vem. Devono! Vem, vem! Vem, vem! Devono! Vem, vem, vem! Foda, 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 foda. Foda, foda, foda. Pobre, foda, foda. Foda, foda. Fale, fale. Pekný, pôd. Devono, pôd. Te dois metros, pôd. Zaper. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, bom dia, bom dia. Prontoalkно, ponte, bom dia... Acha a última derrota, pra frente. Irmãeowego, sorri, ponte. It arriba, né? e aí Dêlej! Zabér! Témono! Zabér! Poj! Jsi tam! Virechej to! Virechej to! Virechej to! Virechej to! Virechej to! Virechej to! Muitas camadas! To je ono! Dobře jdeš! Dupej to! Pojď! 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 Dupej to, Martin! Dělej! Pojď! Pojď! Zabér! Pojď! Zabér! Pojď! Virechej to! Pojď! 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 Virechej to! O que você vai? Isso não é, isso não é, isso não é! Apoio! Apoio! Parado! Taper, taper, taper! Taper, taper, taper!